E aí Clep, vamos preparar a próxima? Essa já foi, hein? Primeiro eu vou pegar na sua mão Esse papo pode rolar até um beijinho Depois a gente vai pra casa Vai que junto a gente embala Até cê me dá carinho Eu não vou te machucar Mas posso te fazer pirar De amor, de amor, amor Que não está tipo assim Coladinho, 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 coladinho Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim Coladinho, 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 coladinho Asa do seu ex, hashtag, perdeu pra mim Coladinho, 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 coladinho Asa do seu ex, ele perdeu você pra mim Coladinho, 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 coladinho Asa do seu ex, hashtag, perdeu pra mim Perdeu pra mim Eu não vou te machucar Mas posso te fazer pirar De amor, de amor, amor Que nóis tá tipo assim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu exe, ele perdeu você pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu exe, hashtag, perdeu pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu exe, ele perdeu você pra mim Coladinho, coladinho, coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Asa do seu exe, hashtag, perdeu pra mim Perdeu pra mim I love you still with a stack of angel from here